Fico pensando o que será de minha vida Sem uma esposa, sem um filho e sem um lar Sem um alguém que seja a luz do meu caminho Sem rumo certo para onde caminhar Que juventude deslocada foi a minha Eu fui volúvel, fui ingrato e fui ruim A mil mulheres acendei mil despedidas Hoje a saudade vive acenando pra mim Se eu pudesse regressar no tempo Nos mesmos caminhos por onde passei Eu regressaria pedindo desculpas A todos os amores Que eu desprezei Infelizmente deixei a voz do orgulho Fala mais alto que a voz do coração Fui açoitado pelas ondas da vaidade Até o ponto que se chama solidão Na incremência de um intenso nevoeiro Eu já não vejo quase nada em minha frente Nem mesmo sei se estou vivendo no passado Ou se o passado me acompanha no presente Se eu pudesse regressar no tempo Nos mesmos caminhos por onde passei Eu regressaria pedindo desculpas A todos os amores E eu desprezei